Galera, tá todo mundo fechado com eu pular esse joguinho da Liberta aqui? Ou joga? Eu posso jogar também. Fica ou não. É Alianza Lima e Botafogo. A gente venceu na estreia na Libertadores, mas é jogo importante, tá ligado? E aí eu posso jogar em casa contra o Penharol. Nesse entra é safra de final. O que vocês acham? Vou fazer uma enquete. Se der merda, eu vou contra o Penharol e pula. Beleza. Pode ser. Se der merda, a gente joga contra o Penharol. Ou a gente joga tudo. Vou fazer a enquete. Se for jogo único, pula esse. Não é jogo único, galera. São dois jogos da final. Calendário. Tá vendo? Tem um jogo da Liberta. Aí tem primeiro jogo da final. Outro jogo da Liberta é segundo jogo da final. Joga tudo? Posso jogar tudo também. Joga a porra toda, tudo rapidinho? Então vambora. Vamos jogar rapidinho. Alianza Lima e Botafogo. Caralho, ele faz maneira do Botafogo isso aqui, velho. Eu gosto. É o primeiro jogo da Liberta fora de casa. O primeiro foi em casa contra o Milionários, que a gente venceu por 1x0. Peraí muito tempo, não. Bora, 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 bora. Pode machucar? Não, então. Vou ter que tirar o pé de dividida, né? Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bora. Alianza Lima. Pô, o estádio é igualzinho mesmo, moleque. É muito foda isso, né? E os estádios da Libertadores. É de fato o estádio dos caras, pô. Essa é a grande questão. O clima nas arquibancadas você está sentindo? Está ouvindo? Está vendo? Como é que vai ser o clima no campo? São só os primeiros movimentos. Tem até espaço para cruzar. Falta marcada. Falta minha? Ô, juízona. Joga para longe. Caralho dobrado, mano. Tem espaço. Aí ele travou tudo, meu irmão. Que isso? Nada. Direto para o gol. Por cima da barreira para o gol. Bola para o fundo do gol. Essas faltas hoje em dia são um tormento para defensores e para os goleiros. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. Toque de cabeça. Bonito, Júnior Santos. Vamos, porra. Gol. Gol legal. Gol do Botafogo. Ele pode sair para o fundo. Vamos dar esse corte para dentro. E manda para o fundo do gol. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Chega. Bom bote, Patrick. Vamos embora. Professor. Pegaram aí, ó. É aquela boa história do sem querer também é falta e o sem querer mais espalhafatoso. Aí o cartão amarelo se justifica. Primeira participação na central do apito do Paulo César de Oliveira. Amarelo se justifica assim. Perdeu o tempo ali da disputa. E a falta foi bem marcada. E o amarelo bem aplicado também, Kleber. Doeu, hein? Eu saí do jogo. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Os mais modernos. É, tem, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Mais uma bola para frente. Cruzamento feito. Uh, Hugo! Acorda! Ele bota na frente. Voltei. Joga a bola. Bateu para o gol! Chuta para fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Mais uma bola para frente. Estou preocupado, moleque. Faz a bola esticada. Fé amor. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Alan. Fez o cruzamento. Recupera a bola. Alan. Oh, dominou e foi para cima. Hum, tentei. Pô, estou em choque com essa lesão, velho. Gabriel. Se não achou sério, fudeu. Perdeu a final, pô. Não dá para perder a final. Savarino. Alan. Vai levando para o fundo. Chegou na... Bateu! É pênalti. Fora! Busca no meio. Faz o lançamento longo. Pô, time enjoado, Alhantar Lima, né? Agora sim, porque saiu. Vai encarar a marcação. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Olha para a área. Foi falta em cima dele. Nada. Patrick de Paula faz o lançamento. Faz o lançamento. Não, a segura está pedindo bola aqui, livre. Ele erra. Gabriel. E aí, na base do lançamento. 40 minutos. Estou nervoso com essa lesão, mano. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Só quero que anuncie que eu estou bem para o próximo tempo. Viu e abre para ele. Para dentro. Cabeçada perigosa! Para o gol! Foi para o ataque, se mexeu e testou firme para o fundo do gol. Gol confirmado, salve Espínola Ô Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato Mas eu não vejo um movimento de empurrar Não vejo um movimento de fazer a carga Pra mim, o gol legal, Kleber Usou habilidade, tocou, boa bola Olha que boa bola Tocou a bola pra fora, arremesso lateral Pô, eles devolvem a bola muito mal, mano Tu não pede pra devolver, eles devolvem na fogueira, tá ligado? Vou usar uns cara, velho Tá mole não Agora o segundo tempo, já tá rolando Ah, Hugo Pudeu Nossa zaga mamãe, moleque Vai pra fora Nossa zaga mamãe Mas o passe mais longo e foi bom o passe Pegou Boa, Marlon Allan Savarino Ô Savarino Vou te contar, hein, Savarino Que desplicença, hein, velho Gabriel Dá pra bater no gol Na chance do gol Do gol Go BE shall Boa 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 Era melhor ter pro lado, rapaziada. Pelo amor de Deus, Alexander Barbosa. Três a um os caras, velho. O time não joga nada, velho. Vai chegando a 15 minutos o segundo tempo. Foi boa a bola, hein? E ganha o arremesso lateral. Entrou o Tietchê. Te endereço, moleque. Foi lindo o chute. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a vida. Não entendi. Curto muito o seu tempo. Tamo junto. Tamo junto. Eu não entendi a pergunta. Pênalti! Deu uma cochilada, perdeu a bola. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Bola lá pra dentro da área. Júnior Santos. Do Botafogo! O anjo das pernas confuso. Uma testada. E foi um tijolo! E olha quando ele chega. Testando forte. Mas fazendo movimento pra dar o efeito na bola. Pra desviar a bola. Pra mandar pro fundo do gol! É um momento agora emocionalmente importante do jogo. Porque agora falta um. Acordou. Vai tentar. Pelo amor de Deus. Gol pra área. Tietê. Allen. Deixou o adversário pra trás. Tem alguém comigo? Ah, Damian. Ela foi desviada em escampeio. Só o tiro de meta. Foi o que eu acabecei? O que foi? Vai na passagem do lançamento. O que foi? O moleque, essas travadas são muito. Pô, tinha que dar um resultado. Chegar bem de ladrão ali. Boa, Gregory Vamos jogar Não Porra, Gregory Pra frente Pra zerar a bola não Pra zerar a bola não, Gregory Vamos perder E não foi lá muito ajeitada Nem elegante a tirada Mas o importante é que ele tirou Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento Uma bola perigosa Nenhum preconceito contra a jogada feia Boa bola Gingou Olhou pra área Faz abertura Foi na área Foi boa a bola, hein Pra dentro da área a bola Não, Chet Cruzamento é esse Só o tiro de meta Você vai ver daqui a pouquinho Quem é o mais Pode ser até agora Você vai ver quem é o mais Escolhido no cartolo O que tava pontuando Se precipita E dá uma Mais escolhido no cartolo Na Libertadores Sai Entrou o Luiz Henrique Tô faltando 30 segundos Pra acabar o jogo Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Valeu O tempo acabou O juiz apitou Fim de jogo Agora É hora do Segue o jogo Gustavo Villani Chegando aí Com a Ana País Segue o jogo Na Globo Grande abraço Boa noite Futebol na Globo Aqui é emoção Botei na normal Que a velocidade Mais um Mais dois Tava travando muito É rapaziada Segunda roda Libertadores Palmeiras 3 da 0 Na LDU Fora de casa Boca 4 a 0 No Universitário Fortaleza Tomou 3 No Libertar São Paulo Fora de casa América de Cali Ante Caio Palmeiras Lima Somerense Venceu Fora de casa Corinthians 4 a 0 No Zamora Inter Venceu Osalto Central Fora de casa Estamos em terceira Do grupo Alianza E Penharol Estão com 4 pontos Caralho Primeiro jogo Da final Da Copa do Brasil Será que a gente Já está machucado Não é? Estou machucado Bizarro Mano Inflamação Cara Se pá Eu jogo o jogo Da volta Ainda Eu recupero Em março Eu jogo o jogo Da volta Ainda Eu acho que eu perco Só esse jogo Eu volto Para o segundo jogo Falta o save Não Tá doido Acontece Não faz sentido A gente ficar manipulando A carreira Jogão Jogou Arca com as consequências Vamos ver Como é que foi O primeiro Jogo da final Da Copa do Brasil Eu espero Que eu volte A tempo Para o jogo Da volta Inter 2 a 0 Inter 2 a 0 No jogo De ida Eu já volto Na Libertadores Contra o Botafogo Contra o Botafogo Não Contra o Penharol Esse aqui Eu não vou correr o risco Não Esse aqui Eu vou pular E aí a gente volta Contra o Inter Aí bonito Se machuca Não Como aí 0 a 0 Com o Penharol Resultado ruim Vai ficar Uma pica Para cá Se ficar na Libertadores Palmeiras Perdeu para o Colocolo São Paulo Perdeu para o Bolívar Nossa Inter venceu Novamente O Liverpool Fluminense Venceu O Atlético Nacional Corinthians Venceu O Esporte Cristal Mas o grupo Está embolado ainda É bom Que o Alianza Lima Perdeu para o Milionários Está ótimo E agora sim O segundo jogo Que a gente vai ser apto A jogar provavelmente Da final da Copa do Brasil Estamos com um resultado Adverso de 2 a 0 E temos que buscar Essa vitória Contra o Inter De qualquer maneira No Newton Santos Bora Ó Conversa no vestiário E o Tietchan Damien Soares E o Luiz Henrique Vai jogar Matheus Nascimento Luiz Henrique Vai jogar Pela primeira vez Junto comigo Pelo outro lado Matheus Nascimento Titular Júnior Santos Banco Por quê? O Inter Vem de Rocher Fabrício Bust Gabriel Mercado Vitão Renê Aranguiz Bruno Gomes Alan Patrick Borré Enervalense Wanderson Inter vem completão A gente vem meio Matheus Nascimento Outra setinha É Só pode ser Bora Newton lotado Para você ligar O da Globo O dia é diferente O Ricardinho E o Casagrande São os comentaristas Hoje aqui com a gente Para acompanhar Esse jogo Deixa eu passar Pelas escalações Para depois a gente Conversar com o Ricardinho Com o Casagrande Com o Leonardo E com o Becker Os nossos repórteres Qual a culpa Betano do Brasil Bora minha família Concentração A gente tem que buscar Essa vitória no Newton E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Estamos recuados Por que? Botafogo Caralho Promete ser um grande jogo Para atacar Ah Luiz Henrique Boa Boa Estou impedido Não esperava que ele Contasse passe em mim A questão Nessa hora é que vai ser marcado O impedimento E ele estava adiantado Tietê Luiz Henrique Boa bola Ah merda Ah merda velho Ninguém entrou na área Não tinha que me cruzar Rapaziada Roubei Vamos Bruno Gomes Bruno Gomes Um passo Um passo Foi errado Desculpa Achei que ia te achar Na linha de fundo Não achei Porra nenhuma Rene Quinze minutos No relógio Boa bola Jogou na direita Vamos embora Botafogo Está muito defensivo Velho Vamos atacar os caras Velho Meu Deus do céu Eu conheço esse roteiro do Valencia Perder no gol de cabeça Sozinho Vamos embora Pau Professor Pô Está me dando a bola na dobra Mano Dez caras em cima de mim Tietê Caralho O Inter está muito retrancado Botafogo também Não vai sair nada daqui não Só conheço o jogo Vanderson Vanderson Faz o jogo fluir mais Para sair aí do campo de defesa Para o campo de ataque Dá uma gingada Tenta chegar no fundo Pô Botafogo está retrancado Me espanta Abri Bem na esquerda Mercado Não tem espaço Para nada Foi boa a bola Bola para dentro da área Não Desviada Vai para a linha de fundo Escampeio Jesus Cristo O Arthur deu tiro de meta Allen Passa Hugo Passa meu lateral Vamos jogar Cara Ah não passa não Filho da puta Fica no meio do campo mesmo Bruno Gomes O time tem que subir O time não sobe Do Botafogo Jogou em cima do adversário E perdeu o lance O Perian 2-0 Está no defensivo Mano O que é isso Cara Olha lá Boa bola Está impedido Ah Pecado Aqui já era Botafogo está no defensivo Mano Não tem o que fazer Não tem controle sobre isso Tá ligado O time não vai ao ataque jogar O Inter está no defensivo também Corretamente Não precisa ao ataque jogar Tem o que fazer Viado Vamos atacar com 3 Contra 6 7 Tá ligado Vamos tomar gol aí Daqui a pouco Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem medo né Joga para Boa bola Olha o Luiz Henrique Martel Que beleza Caralho Vamos Luiz Henrique Vamos porra Do Botafogo Olha que golaço Bora 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 Tem que acreditar Caralho E o árbitro Capita O final Do primeiro tempo Já já As atrações Do show Do intervalo É só continuar Tem que acreditar Vai dar Vai dar 1 a 0 No placar Bola em jogo Para você ligado Na Globo Começa a partida É um começo De jogo Que merece Estudo mesmo Os dois times Tem propostas Muito interessantes Vai na base Do lançamento E ganha O arremesso Lateral Lucas Vira tudo Vira tudo Vira tudo Prendeu Maurício Que boliça Fica olhando Ah não mano Não pode ser Botafogo Do logo E rasga Para longe Foi falta Chegou Atropelando Agora cuidado Com o contra-ataque Ah tia tia Tá faltando Querência Para você É querer Ganhar Essas bolas Inter Tá Ultradefensivo E aí Na base Do lançamento Boa Vem girando Vem girando Vem girando Alter Vem girando Alter Tô no giro não Tô no giro não 15 minutos Chegando Tietê Vai levando O time Para o cabo De ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Toca de cabeça Tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou Um cabeça A ombro Ali pelo jeito Pô Tomei uma Uma pesada na cara Tinha que ser pênalti Vem Essa alteração Aí caiu Mexida boa Não é errada Substituição Saiu a Lampatrick Bruno Gomes Cara O Botafogo Precisa adiantar As linhas Carangues Vanderson Jogou bola Lá à frente Bola esticada Toque foi bonito Ah Mercado Chegou Acredito Mano Não Adianta as linhas Aí Botafogo Bota um ofensivo Nessa porra Chega com perigo Ah meu Deus do céu Até amanhã Que vai segurar a bola Maurício Aí porra Vamos embora Bola para dentro Da área 73 Aqui é outro ofensivo Tainha Valência Saiu Bola Central Lá Bota de noção Bota de fiquinho Aí Se a bola chegar Sabe concluir Fica viva a bola Ei Tietchan Faz abertura Meu Deus Botafogo Vamos jogar Pelo amor de Deus Faz o cruzamento Para a área Tira Joga para longe O time não vai para o outro ofensivo Gente Pensei do gol Para Aí vai na segurança Não inventa moda Bateu para o gol Não era um balde De água fria Era uma caixa D'água Fria O Rocher pegou Mano No cu Danilo Ah o Botafogo Quer perder o jogo Perdendo O Botafogo Não quer ganhar o jogo O Botafogo Não quer ganhar o jogo Bolão Aqui é bolão Não Que bola é essa Sobe marcação Caralho Foi acabar o jogo Mano Cadê o ofensivo Cadê o zagueiro na área Cadê Você pediu Pedia antes Para o Tietchan O Tietchan Deu outro para o lado O jogo não entendeu O que pediu antes Deu uma cochilada Perdeu a bola E agora o juiz Está marcando E parando o jogo Houve falta Cadê Fui nada também E eu saí O cara me tirou Vai ter que dar Uma estilingada Na hora do passe Foi infeliz É brincadeira O tempo acabou O juiz apitou Fim de jogo O Jornal da Globo Que vai chegar Daqui a pouco Na programação Vai mostrar para você Claro Tudo que rola Em Sul-Americana Em Libertadores Na Copa do Brasil O Globo Esporte Conta tudo para você Os personagens Se propôs a jogar Contra o Internacional Com poucas oportunidades Valeu Obrigado a todos Um grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção Não joguei o jogo Dida Porque está machucado Tristeza Vai É Valeu, rapaziada Eu vou ficar travando mais assim esse mod? Pra algumas pessoas sim, pra outras não Eu, infelizmente, sou uma das pessoas que tá travando, tá ligado? Enfim Tem muito o que fazer Já tentei quase tudo Não consegui destravar dessa forma Mas vai seguindo assim, desse jeito Vem a artilha ali da Copa do Brasil? Deixa eu ver A gente passou de uma fama bonita Pelo Flamengo na semifinal, tá ligado? Pô, fui o vice-artilheiro O País foi o artilheiro com 6 gols Eu fiz 5 gols O País tá voando no Vasco, tá? Duas assistências Cadê o time do torneio? Moleque, País e Muzi Alain na frente Que poderia ser o ataque do Vasco, né? Mas não é Nenhum do Inter que foi campeão Bizarro, moleque Danilo Bosa do Juventude Mas valeu Não vou começar o Brasileirão hoje não, tá? A gente começa o Brasileirão amanhã Pipoca Fogo mandou 5 reais Botafogo não é time Botafogo é bairro Seja bem-vindo, cavalo paraguaio Infelizmente perdemos a Copa do Brasil Vou deixar pra começar o Brasileirão amanhã Ou segunda-feira A gente starta esse Brasileirão aí Se Deus quiser com menos travação Tentarei mais vezes De mais formas, né? Parar com essa travação aí nos bastidores Mas tomara que dê certo E se salvar? Pô, pior que hoje a semifinal foi muito foda, mano Nossa, moleque Tipo assim, a semifinal contra o Flamengo Foi um jogo muito foda Não tem jeito Uma pena que... Perder